Olá pessoal, deixo-vos esta mensagem, sei que vocês estão aí na minha ilha, na Ilha da Madeira, na Chapana, para este grande torneio, espero que possam desfrutar o mais alto nível, sei que vai ser uma competição muito igualada, espero que desfrutem, que é momentos únicos na nossa vida, eu quando tinha a boa cidade adorava disputar este tipo de torneios, que ganhe um melhor como sempre e que haja sempre fair play. Um grande abraço pessoal, fiquem bem. Música 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 Música